Oi, meu nome é Raniel e eu faço o Carlos nas Aventuras de Laura. Oi, gente, meu nome é Emily e eu faço a Laura nas Aventuras de Laura. Meu nome é Isabel e eu faço a Emanuele. Meu nome é Letícia e eu faço a Giovana. Meu nome é Zidane e eu faço o Benjamin. Meu nome é Manu e eu faço a Priscila. Oi, gente, meu nome é Carla e eu vou fazer a Alice na segunda temporada das Aventuras de Laura. E pra quem não é inscrito lá no canal, se inscreve, David Milson. E também nós temos outro canal, que é o Kids Dance, que nós dançamos. E deixe muito like se for inscrito ou não. Comente o que você acha da nossa novela e vai ter a segunda temporada. E obrigada por ter assistido a nós aqui.